Lilek, porque lingerie é fundamental, porque você ir dormir, acordar bonita e estar bem vestida é fundamental sim. Olha, roupão da Leper, olha que bonitinho, estampado, sabe quanto? 15,90 tá em preço de atacado, lindo. Camisolinha, fabricação própria da Lilek, em malha, super gostosinha, bonitinha, 7,90 Eliane, muito barato, hein? Olha quanto modelo diferente, 7,90 gente, não é nada. E semana valiseira, qualquer peça que você estiver vendo, 9,90 é preço de atacado no varejo pra você, você merece uma... não merece, fica linda desse jeito? Muito mais. Olha que arraso, gente, 9,90 e tem preço especial pra você, que é revendedora, vem aqui, conversa, que a Eliane faz qualquer coisa. Eu vou aconar com o Machines, número 30, telefone 223-2643, vem aqui, vale a pena. Vale mesmo.